Assinalamos em 2021 mais um Dia Municipal do Bombeiro, uma iniciativa que este Executivo recuperou com o objetivo de valorizar perante a comunidade o papel importantíssimo dos bombeiros, das suas associações na nossa vida comunitária e na nossa vida em sociedade e dando-lhe o justo destaque, o justo valor que devem ter. Essa mais-valia dos bombeiros ficou ainda mais evidente neste período de pandemia, em que tiveram missões muito difíceis e de grande sacrifício para si e de risco para si e para as suas famílias e o município quer sublinhar com muito empenho esta dedicação de todos os bombeiros do nosso Conselho, dos seus comandos, das suas associações. O município tem vindo a progredir no apoio às associações de bombeiros, nós apoiamos já em protocolos correntes anuais mais de 2 milhões de euros para as associações de bombeiros, transferências para as associações de bombeiros. Essa verba, só este mandato já progrediu mais de 220 mil euros, um aumento de cerca de 12%, e se contabilizarmos a diferença em relação a 2013, esse aumento foi de 25%, portanto, cerca de 400 mil euros que hoje se atribuem a mais aos bombeiros do que se atribuía no passado. Tem havido depois outros apoios extraordinários para obras nas instalações, houve um apoio extraordinário para o tempo da Covid-19, no ano passado, e isso faz também parte do nosso trabalho. Em simultâneo, este ano, temos um mecanismo novo de apoio, que era muito desejado pelos bombeiros face à ausência de apoio por parte da Administração Central, que é um programa de apoio à aquisição de viaturas. Esse programa está já aprovado, os protocolos assinados, vai permitir a compra de 7 novas viaturas de grande importância, aquelas que cada associação definiu como prioridade, 7 viaturas, uma para cada associação, num esforço financeiro do município de mais de um milhão de euros a pagar nos próximos 5 anos. Para além disso, criámos também condições para retribuir o trabalho dos bombeiros com alguns apoios. É o caso do Regulamento Municipal de Apoio ao Voluntariado e Incentivo ao Voluntariado, que atribui circunstâncias especiais, apoios especiais no apoio social escolar, em descontos do IMI e noutras matérias, o que faz com que possamos também dar aqui uma justa retribuição ao trabalho dos bombeiros do nosso Conselho. A nossa motivação é grande para continuar a trabalhar com os bombeiros do nosso Conselho, para continuar a estar ao lado de todos na reivindicação por melhores condições a partir da Administração Central e na valorização destes homens e mulheres, mais de 81 suportados pelo município e muitos mais em trabalho voluntário e suportados pelas associações, que fazem com que todos nós possamos viver em segurança e ter auxílio quando ele é necessário. Muito obrigado a todos os bombeiros do Conselho e continuação de bom trabalho, cá estaremos em conjunto para o continuar.